Na ECEA Premiere, né? Então, por conta disso, é um time que teoricamente, né? Teoricamente já tá aí, os caras manjam, velho. O Felps leva o primeiro, treinado pelo Pinguim. Pode falar Pinguim do que Penguin? Pode ser Pinguim? Pode ser Pinguim? Pode ser Pinguim? O Júlio Brasile sempre fala, viu? Batinho do mal. 3 contra 2, vantagem numérica aqui com o nosso C4. Sir Drew tem defuse, mas era um fake click. Taquinho, um! Calde e cana gelado. É cozinho, gente. É cozinho, gente. Eco, por parte da Levitate, porque precisa, obviamente, comprar na próxima. Boa aqui o do Felps, quanto mais Pills pegar, melhor, porque ele vai farmar um bom dinheiro pra próxima. Felps, eu não aguento mais. E o Lato, pra cima dele. Cego dos olhos. Uhul, pode ser treinado, uhul, hein? Treinado, o Felps tava atento. Lato pegou primeiro, é o Felps. Muito ligeiro, né, gente? Vertigo, TR, 100%. Cara, é, 100% é muito forte, minha palavra. E o Bartinho, parecia o portreiro do Enem, né? Nem se mexia, mas foi bem a sua função. E o do mal? Ah, meu amigo. Ô, 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 chat. Olha o rato com pistola na mão. Vocês são bons, gente, com a pistola na mão? Também? Vocês são bons também? Ou depende? Porque a Desert Eagle é braba, né? A Desert Eagle é forte. A Tech Nine, então, nem se fala, né? Não entendi o KKK Flashzinho, não entendi. Não entendi. Rapaziadinha, sorteio dessa baioneta insana pra vocês em parceria com o Show Podcast Mudo LRT. Basta entrar no link da descrição e participar. Lembrando, só se inscrever no canal deles e pronto. Tamo junto e bora pro vídeo. De cócoras, parecendo um pinguinho obeso, né? Mas tudo bem. Felps, receba. José voar. E o Felps sabe do cara do... Ele sabe desse cara, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Ô, o Gisei Lopes, ele sabe. Felps, malandramente, punindo. E dando uma aula, meu senhor. Uhul. Mas o Uhul também comeu o Brom ali, né, gente? O cara tava no colo do Pluto, né? Tava mais perdido que calcinho lua de mel. Fala a verdade. Mas melhor pra gente, nada a ver com isso. E o Taco ainda recupera uma WP5... Como que chama? Sonho Febril, né? Que chama? Ó, um jogou fora. Uma MD3 às 10, outra MD3 às 13, né? Isso é legal, cara. Na verdade, a Gamers Club vai fazer live nos dois canais da Gamers Club, né? Então vai ser bom. Vai ser um conteúdo recheado pra vocês da Pineacle Cup, tá? Gente, nesse jogo aqui, MD1, tá? Aqui é MD1. Na Pineacle Cup que eu tô falando aqui, MD3. Aqui é MD3. Tá no título, gente. Tá no título aí, ô Mobral. Tá no título supletivo. Pelo amor de Deus, cara. E muito obrigado ao Rolezina. Mais um mês. Fala, Rolezina. Como é que você tá? Nove meses juntos e Shellonau. E temos aqui o Atomic, né? De 5 e 7. A Tormenta na vida do mal. Pra cima dele. Fel... Caramba, Felpera. Aí não. Tá bom, mas chegou o taxinho ali pra mandar, né? É, o Rosemar. Quando eu morava lá, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. Sabe aquelas histórias, Scottzão? É bem coisa de véio mesmo, né, Scott? É bem coisa de véio, bem pra cara, né, Scott? É bem pra cara, né? E o Sr. FrecBR, muito obrigado. 3, 4 meses, Sr. Frec. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho. E enquanto estamos aqui conversando, o Bartim chega capotando um Corsa, derrubando e obliterando, claro, rompendo a Matrix. E quem sabe também arrancando o lenço mundo em que talvez a Levitate faça trabalho, bagunça, ação e adrenalina. Existe, gente. Eu acabei de sacramentar a JTNT. Hum, mas foi eu falar. Você viu? Só foi eu falar. Vocês estão vendo? Não pode falar. Não pode falar. Você viu que nós tomamos um Keota por ali? Tomamos. Tomamos um Keota. Só foi eu falar. Ó, mandamos lá, ó. Tomamos ali, não dá, não dá. Não pode falar. Puta que pariu. 2 contra 2 e nós com pouca vida. Ah, mano, não é foda. Eu fui falar, mano. Por que que eu fui falar, rapaziada? Puxa vida. É mais incrível, né? É incrível, né? Bom, 10 a 1, rapaziada. Bartim e Lato. Puxa, temos uma AWP. O Pinguim. Tem uma AK-47 Fire Serp. O Bartim vai plantar, né, cara? Ele fez aquela fake do fake do Brilhabe. Vai plantar C4. Fez aquele Abang também. Cara, pode ser que dê bom, porque nós plantamos a C4, né? Pode ser, pode ser. 10 a 1, rapaziada. Os caras têm duas a casa, hein, família? Rapaz, eu tô bem assustado, viu? Eu tô assustado. E vemos o Drill pra cima deles. Apertando o W. Bartim vem ali a vang. Não tem defuse. Não tem defuse, mas tem colete de capacete. Ai, 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 ai. Clicou. Bartim não vai. Ele não vai. Ele não vai. Ele foi. Ui! Lê, o que é isso? Então toma aqui ação quase do Damião. Drill, prepara o Lodove. Um minuto. 10. O Felps já sentou na casa. Sentou na casa. Sentou na vela acesa. Felps. Atomic. Devolvendo a outra boa pescada. Será que vai ser o 13 a 12 a 3, gente? Ih, Bartim no clutch. Clutch do Lulinha. Cara, se o cara chama Pedro Hernandes, meu nome é Braulio Augusto, né, mano? Tudo bem. Temos aqui a do Albereta. Opa, opa. 3 contra 3. Do Albereta não cantou. Temos ali o Lato no Close Combat. Os Pissarix conectando. Pinguim. Nem clica. Entra em extinção. Tradeado pelo Drill. Rapaz, que balinha. 2x1 tirou a mira. Do mal tem pouca vida, hein? Do mal tem 19 de life contra o Drew, que tem o AP 150 também, viu? Perigoso, gente. Perigoso, rapaz. O AP 150 é forte demais. A C4 está dropada. Fez muito barulho aqui o seu Drew. A gente pode falar Drew ou Drill. Em Borsat. Como vocês preferem, gente? Porque aqui, né, galera, o meu inglês pode perceber que o sotaque é londrino, né? Né? Já vivi, né? Vivi muito já em Londres, né? Nos pubs londrinos, né? Uhum. Então, desculpa, tá, gente? Drew? Drew? Tá bom. Drew? Uh! Na balita! Vamos pôr duas armas para os homens. Uma delas, um M4. 14 e 3. O Bartim que lute, né? Agora ele que se mire, né? Olha como os caras entram. Puta que pariu. É o time do Zacarias, né, gente? É, turma do Didi, né? Ô, Didi! Aí vem o Zacarias, o Mussum, aí já sobrou ali o Dedé, né? Tem o Dedé por ali. Puta que pariu. Os caras... Olha, vou falar para vocês, gente. Vocês vão juntar nós aqui do chat, né? Pegar o catadão do Zap aqui do molecada. Vai nem aí, gente. Ah, desse jeito não, velho. Desse jeito. Os caras foram para ser uma batata humana, né, Douglas Adelha? Parecia você jogando, né, Douglas? Fala a verdade. Claro, méritos totais aí do nosso querido Bartim, né? Claro. Uma fera maligna, uma máquina mortífera, uma besta. Enjaulada com ódio. Isso aí, claro, isso aí é indiscutível. Aí vai pegar o... É isso, então toma. Ô, o AT. Ah, eu quero ver. Boladão até já... O Boladão já fez até o Emer. O cara já colocou aí. Já perguntou por mim. GG ou OT? Só vale speedrun nesse camp? Para de zicar, boca de caçapa. Ah lá, ó. Ah lá. Quem foi que falou? Quem foi que falou que eu vou dar ban nessa porcaria? Ah, quem foi que falou? Ah, te tomar no cu, cara. Quem foi o desgraçado? Pô, aí não dá, cara. Pô, o cara abre a boca aí, mano. Pô, vou ter que chamar agora o Joker Maravilha para salvar a gente. Vou ter que chamar o Joker Maravilha. Vai ter que... Como? Vou ter que invocar. Nem queria. Nem preciso. Gastei à toa. Gastei à toa. Quer ver? Três contra dois. Bartim e Taco. Pode banir? Olha, eles só merecem mesmo, viu? Por que falar, viu? Acho que... Bom, acho que ir nós vamos, né, rapaziada? Não é? Vamos... Foda-se, né? Vamos embora. Tá 15x3, né? Vambora, vambora. O Bartim faz a molotov. Faz o tragaeta mesmo. Ele foi um pouco tarde, né? Enfim, de qualquer forma, temos aqui três contra dois. Opa! O Bartim levou o primeiro. Será? Ele tá encantado, né? O Bartim tá iluminado. O Hax. Próximo ali a lata de tinta. Taquinho preocupado com as costas. Temos aqui um 15x3. Na verdade, preocupado com as costas é um lema de vida, né? Capa. Obviamente, cada um é cada um. E temos ali o... Cara, essa smoke aí... Só um minuto. Acho que faltou um pouco de força, né? Essa smoke... Essa smoke aqui pro... Eita porra! Essa aí... Acontece, né? Escorregou, escorregou. Não. Não, acontece. 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 Escorregou, gente. É porque... Ah, quem nunca, cara? Quem nunca? Para de ser chato aí. Eu acho que é por causa... Eu acho que é por causa do Tiki Hate. Eu acho que é 64, Tiki. É por isso. Não é servidores da plataforma líder. Não é. É por isso que é o Tiki Hate, gente. Tiki Hate, Tiki Hate. Porra. Pô, acho que deve ser por isso, viu? Pô, deve ser por isso. Temos ali o Felps marotando na smoke. Temos ali... Então, assim... O Felps é o... Nossa, se o Felps pega essa bala, cara. Na verdade, o Lato bangou o Felps, né? Então, estamos aí, né? Estamos aí. Só que o Bartinho de M4 silenciada... Muito bem. M4 silenciada cantando. E o Lato de famas também. Temos aqui 4 contra 3. E o do mal, que é um pouco mais. O Raxa no meio da smoke. E quem chegar junto com ele é o Uhu. Uhu. Ih, eu acho que o Uhu vai tomar... Ah lá. Lateira. Enlatado o senhor Uhu. 4 contra 2. Ih, gente. Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi, hein, chat? Eu acho agora... Hum... Easy peasy lemon squeezy, senhor Guborsat. Eu acho que acabou, viu? O Drew está ali pulando, pegando informação do nosso querido Taquinho. No site da B. Entra na B, cocô. Então, senhor Luquizeira. Senhor Luque, deixa eu só acabar esse rádio aqui. Eu te dou um abraço em você, tá? Novo sub no canal. Obrigado, Luquizeira. Welcome to the sub. Boa noite, Zeno Gerezes. Obrigado, Luquizeira. Deixa eu só acabar aqui que eu vou te dar já calco. Você será tratado como um rei aqui, tá bom, senhor Luquizeira? Porque você é sub nesse canal, tá bom, meu príncipe do Egito? Só um minuto. Lato, recuperando o senhor... Olha só. Tem muito também o senhor Signor. É isso, senhor W Signor? Mais um. Eu já vou falar pra vocês aí, viu, gente? Porque o Hacks está isolado. E contra tudo e contra todos... Choraste, Hacks. Dez segundos ou dá ou desce? Receba!